A Assembleia Legislativa de Mato Grosso aprovou nesta quarta-feira a proposta que altera mais de 100 taxas cobradas pelo DETRAN, o Departamento Estadual de Trânsito, e cria 36 novas taxas. Segundo o presidente da Assembleia, Eduardo Botelho, o projeto foi totalmente alterado com emendas parlamentares e por isso ele foi aprovado. Infelizmente é uma vergonha, mais taxa, cada vez mais impostos, mais juros, mas não fui procurar ainda sobre essas taxas, mas infelizmente é uma vergonha. Tá brincando, não acredito nisso. Tô indo inclusive lá no DETRAN agora fazer uma transferência. Não, não tô sabendo, mas já é caro, né? 500% de aumento. Fazer o que? Só sobra pro brasileiro sempre, né? Eu acho ruim, né? Só aumenta o imposto, tem muitas coisas pra gente tá pagando e o salário que é bom, pouquinho, né? Como justificativa para os reajustes, o governo alega que as taxas estavam sem aumento desde 2014. O projeto aprovado ainda precisa ser sancionado pelo governador Mauro Mendes e as taxas passam então a vigorar a partir de 2020.